Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês aí, já temos aí dois vídeos de Chromecast no canal, tá? Vou mostrar para vocês agora o Google Home Mini. No meu caso é o Mini, mas o Google Home, a configuração aqui vai ser idêntica para os dois, tá bom? Então, independentemente do tamanho deles aqui, você tem que fazer, realizar os mesmos passos aqui. Então, o meu caso é o Home Mini, independentemente de qual é, assim que se faz a instalação. Bom, eu abri aqui o meu Google Home, tá? Eu já tenho aqui algumas coisas configuradas como a casa e o ambiente, então para quem não sabe como fazer isso, assista aí o vídeo 2 do Chromecast, acho que nesse vídeo 2 eu mostro mais especificamente como que funciona, usando o Chromecast como exemplo, como que funciona esse esquema aí de casa e ambientes, tá? Mas eu vou comentar rapidinho aqui. Se gerar dúvida, vai nesse vídeo do Chromecast 2. A instalação física do meu Google Home Mini é só ligar, como se fosse ligar um carregador nele, né? É só um plug micro USB na tomada e acabou. Não tem mais o que ligar. Vamos vir aqui então, vamos clicar aqui, já que nós estamos aqui no Google Home, ele vai aparecer aqui embaixo. Eu espero, galera, eu vou comentar uma coisa até agora, eu espero que assim seja quando sai da caixa, tá? Eu tentei resetar o meu Google Home, eu tentei excluir de tudo aqui para poder refazer para vocês. Eu não sei se eu já estou com alguma parte pré-configurada, eu não me lembro como foi quando eu configurei a primeira vez. Então eu espero que não tenha nenhuma parte extra que eu não estou colocando, mas eu tentei zerar o meu ao máximo padrão de fábrica para poder mostrar para vocês como faz. Se tiver alguma etapa que eu não estou vendo, procure nas redes sociais, coloque lá a foto dessa etapa que eu não coloquei aqui, uma breve descrição de quando aparecer, o ano ou depois de tal tela, dentro do meu vídeo aqui, né? Para eu poder tentar achar uma maneira de encontrar essa informação para vocês. Então fica essa consideração aí. Primeiro vídeo do Chromecast, a instalação também completa, o segundo foi mais para tentar tirar dúvidas sobre casa, ambiente, Wi-Fi e as contas vinculadas, tá? Isso é importante também para o Google Home Mini, mais importante ainda para ele do que para o Chromecast, por causa do reconhecimento de voz. E, bom, vamos lá instalar ele logo então. Quem tem essa dúvida dessas partes aí que eu falei, procura o vídeo lá. Ele está aqui, eu vou clicar aqui em vincular conta então. Exatamente aqui tem um problema, qual ambiente eu quero? Eu já tenho uma sala de TV aqui em cima, tá vendo? Meus ambientes, aqui embaixo, criar novo. Se você só tem o Google Home, você pode escolher um ambiente novo aqui que você quiser. Eu acho bom ter o nome condizente com o ambiente de sua casa. Tem que estar dentro da sua casa, obviamente vai estar dentro da sua casa. Se você só tem uma casa como eu, não vai ter etapa para escolher casa. Se você só tem mais de uma casa, imagina que eu vou ter etapa para escolher qual casa delas é estar sendo vinculado. Então, bom, dentro da minha casa, eu quero pôr nesse mesmo ambiente aqui que está o meu Chromecast. Então, eu quero deixar ele junto no meu Chromecast. Por isso que eu não vou criar um ambiente novo, não faz falta. Eu quero que ele está junto. Então, eu quero ir na minha sala de TV, vou dar um próximo ali. O que que é isso aqui? Tá, nada. Vou dar um próximo aqui, é só sobre o assistente, né? Porque é comando de voz. Vai dar um próximo aqui. Nós temos que ensinar ele a reconhecer a nossa voz. Eu vou dar um concordo. O que ele pede é para a gente falar essas frases. Então, ok, Google? Bom, pessoal, o que acontece? Como o meu microfone está sendo usado aqui pelo aplicativo de gravar a tela, o que eu vou fazer agora é, eu vou parar a tela e vou fazer essa etapa. É só ler o que ele está dizendo e volto assim que ela acabar, porque aí fica impossível para mim aqui, tá? Então, façam isso, lê o que ele está falando aqui e eu já volto quando acabar essa etapa. Bom, galera, voltamos aqui. Eu falei, ok, Google duas vezes, errei Google duas vezes, beleza? Então, ele está falando aqui, receba resultados pessoais com a sua voz, tá? Voice match has been set up. O que que isso quer dizer aqui? Isso quer dizer o seguinte, quando você tem várias pessoas na casa, ele vai reconhecer a voz de cada um de vocês e vai começar a personalizar a experiência para cada um de vocês. Então, por exemplo, tem eu, tem a minha esposa, nós temos os dois contra Google, tá? Então, cada um aqui, o Google sabe minha voz pelo meu celular. Então, quando eu falar com o Google Home, ele vai saber que sou eu e vai trazer os resultados mais relevantes de vídeo, de música, de acordo com o meu gosto, que ele já tem o meu perfil lá e coisa e tal, meu negócio de I.A. que o povo me fala, né? E assim também com a minha esposa. Então, se eu pedir uma música, ele nunca vai me tocar sertanejo. Para a minha esposa, eu vou tocar só essa porcaria. Brincadeira, pessoal. Gosto pessoal, tá? Mas é brincadeira. Então, assim, eu concordo com isso aqui, tá? Eu quero que ele use o Voicematch sim, para poder saber quem é quem. Ele pediu o endereço, eu não sei porquê, qual a diferença, mas está aí o meu endereço, não tem problema não. E agora nós vamos colocar aqui, no caso, nossos serviços de música, tá? Então, aqui, eu não tenho YouTube Music, eu não uso o Google Play Music, e tampouco uso o Deezer, tá? Então, eu vou pôr o Spotify. Ele já está aqui, ativado e vinculado. Como eu disse para vocês, eu já tinha instalado esse Google Home em casa. Então, algumas coisas eu já fiz. Mas ele vai aparecer aqui os seus serviços todos de música, que vocês têm instalado. Eu também tenho o SoundCloud, tá? Então, se eu vir aqui no Deezer, ele vai me querer colocar um Deezer, não é o que eu quero. Então, o SoundCloud, daqui a pouco a gente vai mexer com isso. Mas, bom, já coloquei tudo o que eu quero. E agora, próximo. Ficar por dentro de propaganda, não sei o quê? Não, não quero. Muito obrigado. Tá bom? Reproduzir vídeos da TV. Opcional. Sim, eu quero escolher uma TV padrão. Essa TV aqui, que é um Chromecast. Agora, eu acho que ficou legal o nono, tá bom? Por quê? É o Chromecast que nós configuramos naquele vídeo que está aí na descrição para vocês. Opa! Sim, salvaram aí. Uh, aí. Ah, tá. Acho que o azul é para a gente clicar e fazer. Vincular serviços de vídeo. Eu quero vincular serviços de vídeo com o Chrome pelo seguinte motivo, pessoal. Uai? Não está deixando de vincular nada, não está aparecendo nada. Que coisa estranha. Pelo seguinte motivo, pessoal. Deixa eu só... Opa! Vou clicar aqui e voltar para a televisão para ver se ele agora reconhece. Não. Não reconheceu. Mas você tem que fazer por um seguinte motivo, pessoal. Você pode virar, tipo assim, Ah, oi Google, eu quero que você toque um vídeo tal pelo Netflix. Ele vai entrar na sua conta Netflix, vai achar o vídeo e vai tocar no seu Chromecast direto, por automático. Então, aonde seu telefone era seu controle remoto do Chromecast, você pode usar agora o Google Home, que vai estar ali parado mesmo. E é só falar com ele, tá? Eu uso muito assim. Então, vamos lá. Serviços aqui. Deixa eu ver se por aqui eu consigo colocar. Não consigo, cara. Olha só. Isso aqui é algum bug, tá, pessoal? Deve aparecer aqui os serviços aqui. Como, por exemplo, Netflix, YouTube, Google Play Vídeos, aquela pouca variedade de coisa lá. Mas, enfim. Vou continuar aqui. Ele está pronto. E vamos tentar fazer por dentro dele. Não tem problema, não. Eu sou a Google Assistente e estou aqui para ajudar. Se quiser saber o que você pode fazer, continue no app Google Home. Vocês ouviram aí, né? Vamos voltar aqui, então. Vamos clicar em Google Home agora. Vocês podem controlar o volume por aqui, tanto quanto por voz também. É só falar Google Home, volume tal. E eu vou tentar agora por aqui colocar algumas coisas, né? Primeira coisa. Quanto é vincular, já está no vídeo passado, eu não vou comentar muito, mas tem que ter as contas aí. O nome vocês podem colocar, por exemplo, o que vocês quiserem. Eu vou tirar aqui, deixar só a Home. Tá? O endereço, não sei porquê. O ambiente é esse mesmo. Nenhum grupo. O Wi-Fi é essa. Bem-estar digital. Consente-se no que é mais importante dos dois elementos digitais. Filtro, seu programa, individualidade, não, não, não. Beleza. Filtros. Aplicar a... Somente contas supervisionadas e visitantes, tá? Então não vai aplicar a minha. Isso quer dizer o quê? Meu filho, minha esposa, alguma pessoa que estiver na casa aqui, eles vão ter filtros. Vídeo. Permitir qualquer vídeo. Por isso, só vídeos filtrados. YouTube Kids e modo restrito do YouTube, tá? Por quê? Porque tem vídeo que é meio complicado pra criança, né, pessoal? Música. Permitir qualquer música. Configuração já veio bem como eu gosto. Bem interessante isso. Controles adicionais. Chamadas. Permitir chamadas. Não, vou bloquear a chamada. A gente vai me chamar nisso aqui, não. Resposta assistente. Permitir resposta. Ações. Permitir todas as ações. Eu vou deixar permitir todas, porque talvez eu queira fazer alguma coisa que eles considerem errada. Assim, não próprio pra crianças, né? Mas vocês podem mudar todas as configurações que vocês viram aí, tá? Só sem linguagem explícita, quer dizer, xingamento. Nas músicas, nos vídeos, você pode... Primo de qualquer vídeo, coisa e tal. Bom, enfim, tá aí. E aplicar também a quem, a todos e tal. Os filtros é bem interessante, tá? Pode fazer uma nova programação, tudo mais. Pra pôr mais vídeos. O modo visitante. Aqui eu quero que qualquer pessoa no ambiente conecte ao home mini sem precisar estar no Wi-Fi. Não, de modo algum. Entra no meu Wi-Fi. Senão, passa a gente aqui na rua e conecta nesse trem, tá? Também quero esse programa de testes aqui desativado. O modo noturno é bom deixar. Poder diminuir os LEDs durante a noite. Se você estiver em algum lugar que possa te incomodar. Mas pra mim não faz diferença estar na sala. Se a gente tá aqui, a gente tá acordado. Permitir que outros controlem mídias transmitidas. Isso aqui tem que estar ativado. Pelo menos pra mim, na minha opinião. Porque qualquer pessoa pode controlar essas mídias aí, tá? Inventar comandos do Explosive. Inventar a ordem dos LEDs. Isso aqui é só questão de estética, pessoal. Não faz muita diferença, não. A TV padrão é a TV Chromecast, tá? Equalizador. Você pode ir aí e aumentar o equalizador. Configurar como você quer. Aumentar graves e agudos. Esse equalizador aqui tá configurado já da última vez que eu mexi. Pra vocês verem que nem tudo some, né? Mesmo tentando zerar ele como eu fiz. Notificação e impressão a zero pode deixar. Configuração do YouTube. Olha só. Então eu não quero modo restrito e não quero filtro de conteúdo do YouTube. Eu não quero por quê? Porque senão pode ser que vídeos que eu procure não apareçam ali, tá? Enviar dados de relatório. Vocês podem enviar. Pode remover o voicematch, né? Pra qualquer um conseguir mexer. E remover também o próprio dispositivo. Aqui são o recordizador também. Aqui não tem mais nada. Vamos lá. Vamos aqui naquela parte de descobrir mais, né? Por exemplo. Eu quero... Esse A3Player é um canal daqui. Eu não sei o que tem ali ainda. Eu não sei como funciona. Já tá configurado o meu Spotify. Pode instalar esse tune aqui em rádio. Vamos instalar pra ver como é que é. Que eu não sei como é que funciona isso não. Nunca instalei aplicativo aqui. Eu só usava aquele de lá. Vai estar instalar no E. Netflix. Instalar o aplicativo. Engraçado. Eu já tenho. Não sei porque que é que ele não... Não vinculou. Vou vincular o meu perfil. É bom que vincula o perfil. Tá, pessoal? Já apareceu aqui o... Vou compartilhar no Google Chrome. Não sei porque ele pede pra instalar o aplicativo. Controle de TV e alto-falante. Adicionar o dispositivo. Não quero adicionar... Ué, eu já tenho. Eu não quero mais, meu amigo. Já chega de dispositivo. Bom, eu procurei a palavra do dicionário. Então você pode dizer isso aqui. Isso aqui ele tá mais mostrando pra vocês como é que você pode fazer as coisas, tá, pessoal? É... Engraçado que o meu Google Home, ele não tinha português. Agora que eu resolvi zerar ele, apareceu ele. Tá falando comigo em português. Pode pedir clima, pode pegar a palavra do dicionário, fazer perguntas, adicionar alarmas. Bom, basicamente o que o seu Google Home, o seu Google de celular faz aí, ele também faz aqui. Agora eu vou pausar esse vídeo aqui e vou passar pra câmera do celular pra vocês verem como é que eu costumo usar esse Google Home aqui. Pra vocês verem qual o interessante é. Além de mandar músicas, né? Deixa eu mandar uma musiquinha antes disso. Além de você vir aqui e poder escolher uma música qualquer. Você pode vir aqui, ó, nesse playzinho aqui e colocar tanto no Google Home quanto na sala de TV, que seria o Chromecast. Clicar aqui e ele vai transmitir pra lá. Eu vou passar agora pra câmera pra mostrar pra vocês como é que é que eu uso o comando de voz. Então não dá um sujinho que eu já volto. Aquela bolotinha ali... Deixa eu dar um zoom, pessoal. Aquela bolotinha entre o telefone e a garrafa é o nosso Google Home Mini, né? E aqui é a televisão. Só tem um problema. Eu não vou mostrar pra usar o Netflix funcionando, pessoal, porque o Netflix tá com um probleminha não sei há quanto tempo, mas hoje, principalmente, tá? Hoje é dia 21 de junho de 2019. Pra quem tá assistindo o vídeo aí, não sei quando você não tá assistindo. E o fato é que eles estão dizendo que tem, sim, problema pra fazer a transmissão do Home pro Netflix. Então é o seguinte. Se você fizer tudo certo e ligar as contas certinhas, não se preocupem se não tá funcionando. É um problema que não é nosso, não é de configuração, é do serviço deles lá. Até que eles façam funcionar, a gente não tem muito o que fazer, não. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu liguei pro Netflix lá e eles falaram que não tem o que fazer e vai ter que esperar e fim de conversa e acabou. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona com o YouTube. O YouTube funciona pra vocês terem uma noção e poder fazer isso aí com o Netflix. Futuramente, eu vou voltar a funcionar. Outro detalhe é, às vezes funciona em português, às vezes não funciona em português. Ele me pede pra falar em inglês. Tentem em português, pessoal. Se funcionar, bom. Se não, pra ciência, vamos aprender outro idioma, tá? Ok, Google. Tocar... DGR no YouTube. Ok, Google. Tocar DGR no YouTube. Tudo bem. Vede motor scooter de YouTube. Reproduzindo na TV. Engraçado. Eu falo... Ah, tá, beleza. Pelo menos eu falo uma DGR ali. Desde aí era outra coisa que eu estava... Que eu costumo assistir com o meu filho, mas... Bom, enfim. Tá aí. Tocou. Vocês viram aqui que funcionou. A caixinha responde, né? Aquela voz foi da caixinha. E ele passa pra televisão automaticamente. Eu não fiz nada. Já passou do meu comando de voz que a caixinha recebeu. A caixinha do som recebeu. Passou pro Chromecast que pôs a imagem na televisão. E esse som que vocês estavam ouvindo, o som que sai do áudio, é o áudio da própria televisão, tá? Não fica o áudio na caixinha e o som na TV, e a imagem na TV não. Tudo na televisão. Então, o Google Home é agindo como um controle remoto ao invés do próprio celular. Só é realmente um pouco complicado, difícil você acertar bem o que você quer aqui de maneira específica. Por exemplo, um vídeo específico de um canal. ou uma música específica, tá? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ajudado vocês aí. Com relação ao Netflix, não é problema de configuração. Não é problema nosso. É problema com eles, com os servidores deles, pessoal. Espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida, sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais. E também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.